Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até a cidade de Fortaleza falar do estádio Presidente Vargas, que até a inauguração do Castelão foi o principal palco de futebol do estado do Ceará, estádio que recebeu o jogo humilde Pelé. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal e que a gente traz sempre grandes histórias de grandes estádios de futebol do Brasil e do mundo para vocês. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para cada um, ajuda de mais a gente, não custa nada para vocês, é de graça e vem com a gente conhecer a história do estádio Presidente Vargas. Solta a vinheta! O estádio Presidente Vargas foi construído no ano de 1941. O PV era murado, tinha arquibancada de madeira, cerca, também de madeira, separando o campo das torcidas e novidade na cidade à época. O campo gramado, pois até então, todos os campos da cidade de Fortaleza, antes do PV, eram compostos por barro batido, que era umedecido antes das partidas. O estádio foi inaugurado oficialmente em 14 de setembro do ano de 1941, mas a primeira partida ocorreu uma semana depois. O primeiro jogo do PV foi uma partida entre as equipes do Ferroviário Atlético Clube de Fortaleza e a equipe do Trauers de Pernambuco. O time Coral venceu a partida por 1x0 e o primeiro gol da história do estádio Presidente Vargas foi marcado por Chinês, jogador do Peixe. O estádio passou a ser então o principal palco do futebol cearense, em substituição ao Campo do Prado. Foi no PV que o Fortaleza foi por duas vezes vice-campeão da Taça Brasil. E foi também no estádio que tanto Ceará como também Fortaleza venceram a Copa Norte e Nordeste já no fim da década de 60. O estádio Presidente Vargas também recebeu um jogo importante da carreira do maior jogador de todos os tempos. O jogo 1000 de Pelé aconteceu no estádio, jogo esse que aconteceu em 1974, onde o Ceará venceu o Santos por 2 tentos a 1. O estádio também recebeu inúmeras partidas pelo Campeonato Brasileiro até a inauguração do Castelão. Segundo registros, o maior público já registrado no estádio Presidente Vargas seria de 38.515 pessoas no jogo Ferroviário 1-Ceara 1 em 7 de maio de 1989. Mas existem registros de um público superior a 42.000 pessoas no jogo Ceará 0-Corinthians 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano de 1971. Entre fevereiro de 2008 e abril de 2011, o PV ficou interditado para a realização de uma série de melhorias. A obra, que foi orçada em R$ 48 milhões, previu a reconstrução da cobertura sobre as cadeiras sociais, cabines de rádio e também TV, além da reforma da fachada histórica. Vemos também reforma nos túneis, vestiários e nas rampas de acesso. Sala de administração, estacionamento, sala de imprensa, todas essas também foram melhoradas, além da instalação de um placar eletrônico e de alambrados em vidro. A reforma do estádio Presidente Vargas inclui ainda a mudança de todo o sistema elétrico e também o sistema hidrálico, recuperação das traves, das cadeiras e também do gramado. Após a reforma, o estádio recebeu partidas importantes, foi palco de jogo de competição internacional quando o Ceará enfrentou o São Paulo no PV, jogo esse válido pela Copa Sul-Americana de 2011. O estádio também foi subsede da Copa das Confederações de 2013 e também subsede da Copa do Mundo em 2014, recebendo treinamentos das seleções que jogaram em Fortaleza, inclusive a seleção brasileira de futebol realizou parte da sua preparação para os jogos na capital cearense no estádio Presidente Vargas. O estádio também recebeu amistosos da seleção máster do Brasil, contra a Argentina, jogou esse em 2011 e em 2020 recebeu a reedição da final da Copa do Mundo de 1994 no amistoso máster entre as seleções do Brasil e a seleção da Itália. O estádio também abriu as portas para o futebol americano, recebeu jogos da equipe do Ceará Caçadores em algumas oportunidades e também recebeu eventos religiosos. PV, que também serviu como hospital de campanha na pandemia do Covid-19. O estádio foi palco também de título nacional, título esse do Ceará no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 do ano de 2022. Foi no local que o Ceará venceu o Atlético Paranaense e se sagrou campeão da categoria. O estádio é dividido em dois setores, as arquibancadas, que são subdivididas nos setores azul e amarelo, que ficam atrás dos gols, e o setor laranja, que fica ali no meio do campo, em frente às cabines de rádio. Também existe o setor de cadeiras sociais, que fica ali na parte frontal, onde ficam as cabines de rádio e de TV. Hoje, o estádio recebe jogos das principais equipes do futebol cearense, vencendo a casa de clubes como o Ferroviário, que mandou todos os seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série D de 2023 no local, e também vencendo a casa da equipe do Floresta, que vem utilizando o PV para mandar os seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série C. O Atlético Cearense mandou alguns jogos também da Série D no local, além do Ceará, que mandou alguns jogos da Série B no estádio Presidente Vargas, quando não podia receber público. O Ceará e a Fortaleza, de vez em quando, também utilizam o estádio, principalmente quando o Castelão não está disponível para receber partidas. A capacidade do PV hoje é para receber ali pouco mais de 20 mil torcedores. Se você gostou de conhecer o estádio Presidente Vargas, deixe o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixe aí nos comentários o estádio que você quer ver, tendo a sua história contada aqui no canal. Lembrando que o PV pertence à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho